Música Tá me achando bonito ou não tenho queirante? Com jeito É questão chata Imoral Depois de velha, até eu Velha? Tenho 30 anos De boteiro Só tô falando a verdade Eu já não te cheguei e sentava aqui Meus randos da boca Puta doce, asqueroso Quase limitei Não sabia coisa mais urgente da minha vida Eu tô cansada, é isso? Você quer uma noite de viração? As meninas ficam de leite É só abrir as velhas e faturar Agora a velha, descansa à toa O que você quer? Nossos documentos Eu tenho 30 anos Deixa eu ver um papel Me torra pra frente Deixa eu ver Que onda peça Tá com mentira Eu tenho 30 Para com isso Para! No mínimo 50 Vaz, chega! Chega, Vaz Chega! Chega! Será que você não é capaz de se lembrar? Eu vi uma dona Lançada da chuchu Não tive dias de lançar Não olhei pra baixo e pra cima Só peguei Miserável a noite toda O dia óbvio parecia um corpo Pesava mais de mil quilos Começou a me contar toda a história da puta da filha dele Da puta da mulher dele Da puta da filha dele Eu! A gente vai pensar Será que eu sou gente? Será que eu sou gente? Será que eu, você e o Fianudo somos gente? Chega, quer te cuidar É? Chega Você está numa velha Olha, 50 anos Para com isso, por favor, Vaz Para com isso Olha bem, velhoca, coroa Para, por favor Para, chega 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 Eu não aguento mais Chega Chega 100 anos Tanta ruga Que cara amassada Que bagaço Chega 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 mesmo Só me carregou a pinta Não ia perder minha mocidade ao lado de um bagaço que você Chega Eu só quero uma coisa É a grana de hoje Cadê a grana de hoje Cadê a grana de hoje É a grana? Tudo bem Estou obrigado Não é isso Eu não sei Vem Seu corrente agora Tonto 5 Vem agora Alegal Vem aqui Agora eu vejo Vejo Vagot 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 Você não vai voltar? Ah!